Aí quando eu voltei no cigarro, ele fala, ele volta pra dentro, o rapariga, ele corre pra casa. Mas a cara dele não tem cara não, não tá informado. Muito bem, nós acabamos de chegar aqui no distrito de Mandu de Cima, onde acabou de acontecer um assassinato por volta das 20 horas. Mas Clayson José do Nascimento, 23 anos, que veio visitar sua família, sua mamãe que morava aqui nessa casa. Há 15 dias ele chegou do Rio Grande do Sul e já retornaria amanhã. Infelizmente, foi surpreendido por quatro meliantes encapuzados que dispararam contra o seu rosto, disparos de 12. E assim seifou a vida desse jovem. Vamos tentar conversar com os familiares e amigos aqui de Mandu, de Cima, distrito de Lagoa de Pedras, no Rio Grande do Norte. Esse é o plantão do canal Nordeste TV. Polícia Civil, Delegacia de Santo Antônio, chega até o local do crime. Acompanha comigo aqui. Nós temos aqui alguns vizinhos, algumas vizinhas. Você chegou a ouvir algum disparo, algum barulho aqui? Não, eu não tava em casa não. Você não tava em casa? Quando você chegou, que você percebeu o movimento? Foi. Não, eu tinha ido lá na minha amigala lá em cima. Aí quando eu cheguei lá eu soube que tinha matado ele. Eu não sabia não. Quatro meliantes encapuzados e entraram rapidamente e pediram para as moças saírem do local. Depois. Aí pronto, só escutei os tiros, um atrás de outro, sequência. Quatro, cinco tiros mais ou menos? Foi mais do que isso. Foi. A cara dele acabou com a cara dele. Deu tiro de doce no rosto dele. Cara, foi. Estourou o cérebro do cara. Estourou. Você chegou no local, tomou aquele choque. Aí pronto, aí eu não resisti. É o seu amigo. É o seu amigo. Amigo. Nesse momento o ITEP acaba de chegar. Polícia criminal faz toda a investigação do local do crime. Você estava aqui no momento do crime? Estava. Conversando com o Cleilton? Estava. Ele estava na mesa. Estava bebendo, é isso? Você veio. Chegou quatro homens e mandou ele sair e ele ficou. Será assim, vai tudo ir para dentro, rapariga, e ele ficou. Você é de rapariga? Chamou, vamos entrar e então pronto. Depois eu assisti só as pipocas. Mas não falaram motivo nem nada. Né? Tristece. Você ficou abalada na hora? Não, fiquei, claro. Dei de casa, né? Escutamos as pipocas. Saí para fora, já estava morto. O cérebro todo espalhado, a cabeça. Isso aqui dele está tudo, a cara dele está toda deformada. Primeiro foi tiro de pistola, o primeiro tiro. Depois foi um tiro de doze. A cara dele saquei, dele está tudo desbagaçado. Dá até pena de ver. Assim, porque na hora que eles chegaram, eu tinha dentro de casa, acendeu o cigarro, que eu fumo, sabe? Aí, quando eu cheguei na porta da sala, ele disse assim, eita, entra para dentro do rapariga. Eu e a amiga minha, ainda correndo para dentro de casa. Acendendo o cigarro, ele fala, olha. Aí quando eu voltei para o cigarro, ele fala, volta para dentro, rapariga. Correndo para dentro de casa. Mas a cara dele não tem cara não. Está deformada. Na hora da abordagem, qual foi a reação do Cleiton? Que é tiro na cadeira. Falou nada? Falou nada. Já esperava. Já esperava. Já esperava já. Obrigada. Vamos lá, finalizando um pouquinho. Olha lá, naquele caminho. Bom dia. 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 Bom dia.